O viver permanece algo muito patético depois que as ilusões são percebidas logo no momento em que se apresentam. Uma repetição de atividades autocentradas que numa análise mais profunda não apresentam um real sentido do viver, não servem para nada. Distrações que não distraem o vácuo. Permanece a estrutura sempre com as suas debilidades, atividades para matar o tempo, ou sejam elas forçosas, ou então uma sequência de aquisições imaturas. Com tudo isso permanece a estrutura com seus apegos, sua incapacidade de conexão real, a estrutura envelhecendo numa imaturidade sem amor. Dá para perceber que todos estamos presos nisso, sem saber o que é liberdade e felicidade real. Permanece o vazio que tenta se preencher com coisas e atividades e não tem nada para se fazer. O burguês prazer gourmet, o poder de consumo, as variações e distrações artesanais, tudo isso pode ser bom enquanto se está adormecido. Depois que despertou, nenhuma situação externa consegue mudar esse quadro. Você nem levantou para o seu café matinal o desânimo, o tédio, o vazio, a falta de energia já estão lá. Tudo se mostra muito patético. Nada tem o poder de trazer maravilhamento. E permanece a percepção de um looping de situações vazias, porque nada que se apresenta nos ilude mais, pois já sabemos no que tudo isso resulta. Para nós isso já se tornou um fato. Não tem o que fazer e nem mesmo para onde ir. Estamos como que encurralados. Carecemos de uma desconhecida e substancial qualidade interna. O que permanece é o fluxo mecânico e não solicitado do pensamento e suas consequentes emoções inquietantes, como a ansiedade, o vazio, a ausência de sentido. Eu posso aquarelar a monalisa desse século. E você pode vender todo o seu estoque, ter a melhor das rentabilidades da sua vida. Mas isso também não resolve. Como é isso, nada cala a nossa inquietude que sentimos nos vários palcos do teatro diário, onde nossos contatos são vistos em sua imaturidade condicionada, com suas falas superficiais que em nada nos tocam. Nos percebemos sós, cercados de outros solitários aparentemente eufóricos, fingindo alegria e satisfação. O que eu percebo é que se não ocorrer algo em nosso interior, cada dia que passa se mostra mais e mais vazio. Isso que eu estou falando, você pode ver retratado aí, nas falas dos cristãos e de alguns poetas. Os cristãos lá pediam misericórdia, piedade e salvação para o Deus que eles criaram. Eles sentiam que algo tinha que acontecer. O Cazuza não fala a mesma coisa? Falava a mesma coisa? Olha lá, vamos pedir piedade, senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Está lá. A gente vê tudo isso, sente tudo isso. E o pior é que convivendo com tudo isso, ainda temos que simular para dar uma resposta aos ambientes, para se comunicar, para conseguir o básico para a sustentação desse corpo. Então, seguem os abraços, os apertos de mãos e os sorrisos protocolares. E permanece a observação de todas as ambientações, disparando seus inquestionados condicionamentos. Se não ocorrer algo, se não ocorrer uma ampliação na qualidade da percepção, é isso que permanece. E aí E aí E aí Obrigado.